olá quem fala é carolina gomes corretora de imóveis se você é proprietário de um imóvel assim pertinho da praia ou próximo à praia quer vender ou alugar entre em contato comigo temos imóveis de vários preços ok hoje eu estou a passeio na ilha de itaparica existe uma procura muito grande de pessoas querendo imóveis nessa área se você é proprietário entre em contato comigo vou deixar o whatsapp passando aqui acima ok quem fala é carolina gomes corretora de imóveis eu fico imagens desse lindo paraíso e olha só a qualidade das casas que tem em torno gente só tem casa boa aqui nessa região olha só cada casa mais linda que a outra parece que eu estou dentro de um filme se você é proprietário não precisa ser um imóvel grande nem bonito assim pode ser imóveis simples também ok sendo próxima praia não precisa ser ao lado da praia ok fico na guarda de sua ligação tchau tchau e aí 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 Amém. 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 Amém.